Bora, coiânho! A live vai começar! Sente o gás, seu Lindolfo! Ui, não era esse! Não era eu! Esse bujão aí tá com a válvula frouxa! Isso é normal! Eu queria também ser uma celebridade da internet! Celebrity é o seguinte, né? Eita! Travou na pose! Oh, chamando o zoom down close! Trava na pose! Chamando o zoom down close! Quando o senhor trava na pose, o senhor não destrava mais! Boa noite, família! Boa noite! E aí? Na internet, amor! Ah, tá rápida! Igual as camisas do Cris, 5G! Essa é a goceira! Então você já pagou, amor! Que bom! Não, não paguei ainda não! Inclusive, tô esperando cair o último pagamento do bazar! Nossa! Caiu agora! Acabei de cair! Então corre lá, moleque! Paga logo essa conta aí da internet, porque a gente vai começar a live já já! Américo! Américo, aonde que está o vestido que eu vou no casamento que eu deixei pendurado no varal? É um horroroso vinho e fedido? É! Não vi, não! Américo, vou te falar uma coisa, se nas próximas duas horas esse vestido não aparecer, você vai passar o próximo Natal com aniversariante! Fui clara? Américo! Oi! Vem aqui um minutinho, olha aqui o negócio aqui do... Alá, eu chamo do Cris! Eu? É, vou ser rapidinho aqui só pra dar uma opinião aqui! O quê? Américo, esse vestido não é aquele que tu vendeu? Vendeu? Como assim, Américo? É... É... Eu posso explicar! Que decepção, Américo! Meu Deus do céu! Nunca esperaria isso de você! Um vestido tão lindo, tão maravilhoso da minha dinda! Grife! Grife! Olha só, antes de eu explicar, eu preciso descobrir pra onde eu mandei o vestido, o endereço! Esse vestido foi entregue na moca! Então tu corre logo atrás do vestido da minha tia, senão eu vou te... Dá uma boa! Peraí no cena! Caramba! Pessoal, eu descobri o endereço da cliente, só que ela não tava em casa, só amanhã! Américo, olha aqui! Eu não te expulso dessa casa, senão eu vou perder a única pessoa que eu posso explorar Maltratadas! Gente, pensa pelo lado bom, pelo menos a gente vai pagar a conta da internet! Ia! Porque eu vou ter que devolver a grana do vestido e vai faltar dinheiro pra pagar a conta da internet! Falando nisso, a internet caiu! Caiu mesmo! Por quê? Ai, não tô conseguindo mais entrar no meu aplicativo de pegação! Oi? Malhação! Malhação! É o aplicativo que eu faço agachamento aqui, que eu aprendi muito agachamento! É, mas é que a malhação e pegação tem hora que fica tudo igual, né? Vamos parar? Vamos parar? Não, 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 não! Não, 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 não! Mil vezes, não! Vocês não entendem! Essa live ia mudar a história da minha vida! Você! Você! You! Saiba que vocês apagaram o brilho de um peixe! Ei! Não! Você! Calma, meu amor, calma! Calma, põe ó em ovo! Isso! Respira! Respira! É! Agora fica feliz! Ai, que sorriso mais lindo! Tchau! Tchau! Tchau!